e agora tá agora tá gravando já passamos um trechão agora tá gravando então quem perdeu perdeu a parte da indelegabilidade né que é a possibilidade de delegar os tributos que é proibida pela Constituição a não ser aquelas duas situações que eu comentei com quem tava aqui desde o mês do começo né que é com relação ao os bancos arrecadarem o município com ITR a segunda característica da competência tributária é a irrenunciabilidade e eu não posso renunciar ao imposto eu não posso chegar e falar não quero sair chega ela foi dada para mim e só para mim eu não posso abrir mão eu posso por exemplo não querer cobrar por exemplo tem município que ficou muito tempo sem cobrar o a contribuição para a iluminação pública e por quê achava que não precisava e existem alguns municípios que até hoje não cobram é porque município pequeno se o prefeito que institui não elege nunca mais e aí norte de minas sertão nordestino no norte do país até mesmo alguns rincões lá do sul cidades três quatro mil habitantes cinco mil habitantes que o prefeito conhece todo mundo o primeiro que institui a cobrança pela iluminação não elege nunca mais nem pagaria o resultado ele não 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 quero falar isso simplesmente não não é dita a lei para cobrar mas se alguém quiser pode pode porque não tem como renunciar não tem como abrir mão não tem como falar isso eu não quero afasta isso de mim e nunca mais ninguém pode sempre é dada e todo mundo não pode renunciar tá existe uma um artigo tentando lembrar que qual que é vou lembrar não é da lei de responsabilidade fiscal o que é a ponta crime de responsabilidade contra a ordem fiscal para gestor que mesmo com a competência tributária atribuída a ele não edita a lei para cobrar o seu atributo então assim é vamos imaginar que em Uberaba não cobrasse a contribuição sobre iluminação pública e por lei pela lrf a prefeita poderia sofrer é um julgamento um processo por crime de responsabilidade fiscal por não tá cobrando esse tributo que tá na na competência municipal e ela simplesmente não quis então ela pode ser processada por causa disso pode claro lei de responsabilidade fiscal dá inclusive impedimento para exercício do cargo nesse caso tá então tem que botar todos os tributos tem que botar todos os tributos funcionando qual que é a ideia do legislador quando fez a lei de responsabilidade fiscal é se o se a constituição te deu essa competência para você tributar e você não tá fazendo você está prejudicando de certa forma a população da sua cidade o professor como assim é fácil porque que existe a cozinha contribuição sobre iluminação pública porque as prefeituras pessoas estavam de saco cheio de ter que pagar energia elétrica claro a luz da rua alguém paga e só podia pagar com dinheiro dos impostos o que que foi falado a nós paramos de de reformar escola de fazer novas escolas de construir postos de saúde porque não tem dinheiro tem que pagar energia elétrica então deixou transmitir esse pagamento da energia elétrica para o cidadão para sobrar dinheiro para prefeitura fazer mais coisas não vocês estão percebendo qualquer ideia se eu te dei a competência tributária é para você exercer se você não tá exercendo o dinheiro que você tá usando para pagar aquele preço e algo que você não tá exercendo ou então não tá tributando não tá arrecadando imposto em PTU nas casas alguém tá perdendo por quê porque você tá o dinheiro você tá precisando para fazer alguma coisa se você não faz alguém tá perdendo na cabeça do legislador foi exatamente isso quem tá perdendo é a população então o prefeito é obrigado a botar para funcionar a legislar e a efetivamente cobrar todos os tributos da sua responsabilidade o professor do céu acabou de falar para mim professor que lá no nordeste no norte nos rincões do sul norte tem prefeito que não cobrou professor tá impitimando todo mundo foi aí que vem o detalhe e a câmara dos vereadores também não vai contra porque porque o vereador que falar que o prefeito é obrigado a instituir o tributo e que jurar ele de morte política com impeachment se já pensaram como que a que a população vai olhar para esse cara é a mesma coisa do prefeito a mesmo que o prefeito da pequena cidade de dois três cinco mil habitantes sabe essas microcidades tipo delta concessão da lagoa cidade de água comprida que todo mundo conhece mundo todo mundo abraça todo mundo o cara quando é ele é político ele vai abraça todo mundo que conhece todo mundo já pensou eu nunca paguei na minha vida um centavo para luz do poste e agora eu posso até que pagar cinquenta conto pela luz do poste o cara não é eleito para mais nada e o vereador que pega no pé e obriga o prefeito a fazer o prefeito o prefeito faz mas aquele vereador nunca mais para nunca mais ou maroca o meu Deus do céu eu voltei para nunca mais aí para nunca mais mesmo então em cidades pequenas devido as características populacionais devido as características eleitorais a proximidade essa parte da lei de responsabilidade fiscal fica assim sem cumprir então todos os prefeitos estão na ilegalidade mas também não tem que encobre a legalidade desses atos e tudo bem bom então se por acaso chegar e descobrir uma cidade que não tem a cobrança da da luz da cozinha da contribuição sobre iluminação pública agora vocês já sabem porquê o mesmo sendo obrigado é porque operado é que é mal não operado é que mal não se a prefeita não cobrasse ela era empitimada porque aqui o pessoal tá nem pelo contrário né aqui e timava sem dó tem que cobrar agora numa cidade pequena é é com todo mundo conhecendo todo mundo a história é outra a história a terceira característica em caducabilidade e não a competência tributária não caduca não perde a validade isso quer dizer o que quer dizer que aqueles prefeitos que não colocaram a cozinha o dia que der vontade de colocar o dia que alguém enfrentar falar eu tenho que colocar eu vou justificar para o o povo porque que eu tenho que colocar eu tenho que fazer a coisa certa vai falar para ele e do mesmo jeito que ele não pode renunciar que eu não pode falar eu não quero essa porcaria ó eu beiraba não quero delta pó cobrar minha porque eu não quero do mesmo jeito que não pode falar isso também não vence o dia que ele quiser fazer pode fazer que tá autorizado tá liberado a partir do momento em que o que liberou a competência para criar o tributo tá liberado pode fazer manda a bala desce a lenha e lá então não precisa não tem esse negócio de aí eu tenho que fazer correndo senão perder o direito de fazer não é o contrário e não importa o decurso do tempo você nunca perde essa a faculdade não é nem faculdade é uma obrigação né acabei de falar que pela lrf é uma obrigação você não perde essa obrigação de fazer ela fica com você ela é sua o dia que você quiser cumprir com ela o dia que você quiser fazer o dia que você quiser e publicar tá liberado ela é sua e a quarta característica é a inalterabilidade e o sistema tributário nacional ele é protegido pela égide das cláusulas pétreas que que é isso não pode ser modificado apesar de que tem gente que tem um outro certo entendimento falando que você não pode deixar ninguém sem tributo algum bom mas você pode numa mudança tributária dá uma mexida ali nos tributos e dá uma reorganizada tá nunca foi feito uma reforma tributária tão ampla para a gente falar que não teve condição STF deixou tá mas por enquanto não se não pode fazer modificação de de ente tributário né imagina-se que uma emenda constitucional faça isso mas até hoje tudo do jeito que a constituição e o pessoal de 88 deixou para nós né os criadores da constituição continua funcionando do mesmo jeito continua do mesmo tamanho não mudou bom a quinta facultatividade e pois é constitucionalmente constitucionalmente é facultativa que desse imposto de tributos facultativo legalmente pela lrf não é obrigatório e de onde que você tirou então professor que a constituição fala que é facultativo a união tem um imposto que até hoje ela não criou imposto sobre grandes fortunas e como eu já falei para vocês nunca vai criar porque se tem um lugar que as grandes fortunas estão extremamente bem representadas lá no congresso então nunca vai criar e não há sanção para a criação desse imposto professor você nunca acabou de falar que a lrf fala que tem que criar tudo a lei e eu falei sim mas o que que acontece quem da câmara dos deputados do senado vai se levantar e falar e vamos e vamos brigar e vamos impitimar o presidente que não cobra o gf ninguém até até porque todos seriam tributados até porque a tributação alcançaria todos bom então e finge que não vê e segue o jogo a privatividade isso é a competência é privativa 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 então elas pronto fica prontinho lá se eu falar que o ipva do estado município não pode cobrar se eu falar que o imposto de renda da união estados e municípios não podem cobrar ele é privativo do da união privativo dos estados privativo dos municípios taxas e contribuições de melhoria são concorrentes isso é todos eles podem cobrar empréstimo compulsório privativo do governo federal e contribuições especiais são privativas do governo federal exceto as dos servidores para financiamento da previdência própria que aí são concorrentes com estados e municípios mas a sua característica principal é a privativa 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 privatividade é ter um uma espécie tributária que somente pode cobrar ou no caso do imposto uma espécie de imposto que somente pode cobrar e somente aquele ente os outros entes não podem a competência pode ser como eu falei privativa ou exclusiva a exclusiva é aquela que é determinada com exclusividade nesse caso a união é exclusiva no ir estado de federal no ICMS ou principalmente deixa eu ver a não coloquei ou principalmente o imposto especial de guerra que nós falamos impostos residuais e contribuições residuais imposto especial de guerra em expostos residuais e contribuições residuais elas são exclusivas da união só a união pode assim como imposto de renda já estados e distrito federal tem no ICMS a sua competência e é comum aqueles que é comum a todos eles como eu disse né taxas e contribuições de melhoria principalmente porque taxas e contribuições de melhoria são tributos que se adaptam a todos tributos que se adaptam a todos eles professor oi a sua tela não tá aparecendo grande aqui não aparecendo bem pequenininha aqui no canto direito não sei se é só pra mim pessoal como que tá pra vocês pra mim no celular tá normal como é normalmente né pra mim também tá normal a tela grande e eu pequeno então olha eu não sei quem falou é Priscila é Priscila oi tenta fixa a tela fixa a tela do slide as vezes ela fixou a do professor deu certo aqui agora obrigada beleza tava fixada na minha né então ó a Manuela veio aqui gente tava falando papapá taxa o o pra vocês verem como quando o político cria o sistema tributário sem entender muito bem como que funciona é o Brasil acho que só Brasil e Índia acho que só Brasil e Índia cobram deixa eu botar uma tela em branco deixa eu botar uma tela em branco cobram impostos impostos do tipo IVA que é que é imposto sobre valor agregado só só Brasil e Índia que os impostos do tipo IVA são estaduais e municipais e não federais no resto do mundo todo um imposto do tipo IVA ele é ele é nacional por isso que a gente pega e quando vai ver o regulamento do imposto de do ICMS de Minas que eu ia até baixar para mostrar para vocês mas depois vou baixar vou mandar para eles mas imprimir não dá para mostrar são 538 páginas só o regulamento do ICMS de Minas agora você imagina no Brasil são 27 estados 26 mais o DF então são 27 regulamentos de imposto sobre valor agregado pensando em toda especificidade nós não tivemos tempo de falar sobre especificidade do ICMS mas o ICMS é um imposto cheio de especificidades vou falar uma aqui para vocês entenderem isso que eu estou falando vamos imaginar o seguinte uma firma em São Paulo uma firma em Minas uma firma no Ceará o cara de São Paulo vende para Minas tem ICMS aqui e tem ICMS aqui o cara de Minas pega essa mesma mercadoria vende para o Ceará que tem ICMS aqui e agora olha a sistemática de cobrança São Paulo nesse caso específico São Paulo cobra 12% Minas 18 Ceará 18 aí você tem que ficar fazendo conta por ser um imposto sobre valor agregado ele funciona mais ou menos assim deixa eu abrir outra tela branca tela branca vamos lá vamos lá SP MG Ceará eu vou fazer dois exemplos um hipotético e um mais ou menos próximo do real só vou mudar as alíquotas para facilitar minha conta vamos imaginar que alíquota base para todos os estados seja de 10% é seja de 20% para todos os estados mercadoria de 100 em São Paulo paga quanto de ICMS 20 vai para Minas aqui em Minas o cara dá uma beneficiada bota uma embalagem faz algumas coisas vende por 400 quanto paga de ICMS 80 vende para o Ceará lá no Ceará vendem por mil reais mercadoria quanto que vai pagar 200 reais de ICMS vamos fazer a conta opa 290 não né Fih acha 200 vamos fazer a conta 20 20 mais 80 mais 200 0 0 vai 1 300 reais de imposto olha bem para mim olha bem para essa cadeia o produto vendeu por mil reais se eu cobrar 300 reais de imposto eu tô cobrando os 20% não tô eu tô cobrando 30% então isso tá errado isso aqui é a cumulatividade do imposto significa que o imposto é cumulativo o ICMS é não cumulativo que que significa isso significa que como vocês devem ter visto com o Vicente a canetinha nós vamos fazer um razonete aqui tem um razonete aqui tem um razonete aqui tem um razonete São Paulo São Paulo mandou debitou 20 Minas recebeu São Paulo já tinha debitado 20 então Minas acredita 20 e debita 80 olha que faz o razonete paga 60 e manda chega no Ceará Minas já se debitou de 80 então aqui credita 80 paga 200 faz o razonete 120 agora a gente faz a conta 20 mais 60 mais 120 0 0 200 que coincidentemente é o preço é o preço do alíquota cobrada no produto final que que isso significa significa que o imposto não é sobre cada venda é sobre o valor que agrega em cada venda de 100 para 40 para 400 agregou 300 então eu fiz 20% de 300 só do que agregou por isso que deu 60 de 400 para mil agregou 600 20% de 600 é 120 é só o que agregou por isso é imposto sobre valor agregado agora imagina olha a confusão tendo que pagar para todos os entes se fosse nacional nacional vou apagar os razonetes nós não precisamos mais vamos imaginar que é nacional e essa aqui são só as divisas ela sai de São Paulo o governo fala bom está saindo para industrializar em Minas então beleza saiu de São Paulo beleza chegou em Minas industrializou está saindo para revenda no Ceará é beleza chegou no Ceará vendeu vendeu aí eu cobro aí eu cobro os 20% aí eu cobro os 200 e por que que o país pode fazer isso cobrar só do produto final vendido lá no final da cadeia porque o país é o mesmo porque para o país não importa nesse caso aqui que eu mostrei para vocês cada estado vai ficar com o seu naco no valor agregado cada estado vai ficar com uma birosquinha do negócio e tem mais para completar paga aqui hoje no real não contando valor só contando alíquota quando sai de São Paulo para Minas cobra 12 por cento em São Paulo quando sai de Minas para o Ceará cobra 12 por cento em Minas e no Ceará cobra 18 por cento quando sai de São Paulo ou de Minas direto para o Ceará cobra 7 por cento e aí uma empresa que tá que tem filial em tudo quanto é lugar tem que ficar fazendo essas contas tem que ficar fazendo essa jogada puxa daqui tira dali põe ali quanto que eu pago para um quanto que eu pago para o outro é uma loucura uma doideira mas nosso constituinte achou que deveria ficar na competência tributária dos estados e municípios estados o ICMS municípios o ISS que no fundo são impostos sobre valor agregado é a vida vambora e a competência ordinária comum de taxas e contribuições como eu falei para vocês a constituição não fala qual taxa que vai qual contribuição de melhoria porque cada um tem sua especificidade cada um tem seu jeito lá dentro do município hoje por exemplo como eu expliquei para vocês a dificuldade de se cobrar uma contribuição de melhoria tão grande mas tão grande que o a prefeitura prefere não cobrar ela nem quer saber por quê que é chato demais a cobrança é muito enjoada é muito cheio de FIFIFI a cobrança então prefere nem cobrar larga quieto deixa quieto é melhor não cobrar tá isso no caso da contribuição de melhoria e tem a competência residual e tem a competência residual eu comentei com vocês a competência residual essa competência residual é aquela que a constituição deu para a união criar outros impostos e outras contribuições detalhe da competência residual se a união criar um imposto residual ela tem que dar 20 por cento da arrecadação para estados IDF ah é é dá 20 por cento para estados IDF ah aqui as as competências das das contribuições né que é exclusiva como eu falei para vocês né social união pode cobrar todas estados e municípios só podem cobrar dos seus servidores hum residual isso aqui nós já falamos já comentamos ah e a última é extraordinária a extraordinária é aquelas assim guerra guerra né é um uma coisa muito louca guerra aí eu posso criar o que for e detalhe para guerra o imposto de guerra pode tributar o que for eu posso criar um ICMS de guerra nacional posso posso criar um imposto de renda guerra nacional posso para guerra pode tudo qualquer coisa como o Brasil não entra em guerra então nós ainda estamos tranquilo moçada antes de entrar em obrigação tributária vamos dar um intervalinho vamos dar um descanso zinho aí tá que se não fica muito puxado eu fico falando demais obrigado eu fico falando demais daqui a pouco vocês estão cansado de mim intervalinho agora são 7 e 54 tá vamos lá vamos lá as 8 e 50 e 8 e 5 a gente volta tá bom 8 e 5 a gente volta quem não respondeu presente escreve presente aí no chat para ir lá para para nossa lista de presença tá joia já já a gente volta e aí não não e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto